Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje no Consertando Covid, o 1º de dezembro, a gente vai consertar as recompensas diárias. Primeiro sim, que esse foi o item mais votado do post de problemas do Covid de dezembro, vou deixar o link dele aqui embaixo, pode clicar. A coisa mais votada em 2 horas foi, recompensa diária sem sentido, deveria ser 25 ingressos e 200 diamantes, ou outro valor. Esse post vai ficar ligado pelo mês inteiro, eu vou apagando as coisas que eu já falei e vocês podem comentar também se vocês têm outra sugestão. É bem simples hoje a nossa solução, né, porque primeiro que a recompensa diária é aquela que você recebe todos os dias na sua caixa de entrada, que você ganha 100 diamantes e 20 ingressos. Gente, 20 ingressos não é nem tipo 15 ingressos pro daily e nem 25 ingressos pra um desafio normal, o que não faz sentido, porque a maioria dos desafios pede 25 ingressos, não 15. Então a solução é simples, aumentar 25 ingressos ou diminuir pra 15, gente, tipo, ai, é pior ganhar menos ingressos, é pior. Só que o que a gente faz com 20 ingressos? Tipo, fica só faltando, fica sobrando, você tem que votar e dependendo do horário que você recebe, você já fez o daily, então. Enfim, eu acho nada a ver, você receber 20 ingressos é totalmente sem sentido, sem nexo, deveria ser no mínimo 25, e dá pra fazer o daily e ainda sobra 10. E a questão dos 100 diamantes, o que eu acho que tá errado, eu acho que é muito pouco 100 diamantes. Assim como as recompensas do daily de diamantes são baixas demais, 100, 150, se você recebe uma bolsa grande repetida, você ganha 25 diamantes. O que você faz com 25 diamantes hoje em dia no COVID? A gente compra uma meia calça de 2013, é isso que você faz, porque é a única coisa barata que tem. Só tem algumas formas de receber diamantes, que é com a recompensa diária, fazendo TL ou BL, e com as ofertas da Tapjoy. Tem como assistir vídeo também. As formas de a gente ganhar diamantes são mínimas, é muito complicado. E aí a gente recebe, tipo, 100 diamantes na recompensa diária, por favor, né, eu preciso de no mínimo 200 pra comprar alguma coisa de valor. Nem sei que coisa de valor essa vai comprar com 200 diamantes. Tem alguma... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Temos aqui outro estudante de jogos conosco. Qual é o seu nome? É, Matheus. Me fala, o que você faria pra melhorar o cenário atual do COVID na questão da recompensa diária? Aumentaria a quantidade de tickets que a gente recebe. Eu acho que a quantidade de diamantes tá boa, porque você recebe 100 diamantes por dia, daí você fica, tipo... Eu não tô olhando pra câmera. E daí você faz o quê? Você ganha 100 diamantes por dia, em 10 dias você consegue e-mail. Com 200 você ia ser muito mais rápido. E se você entrar... Daí você não vai gastar dinheiro pro jogo. Você acha que poderia ter outra recompensa diária? A não ser essas? Cash? Essas foram a nossa torção. Obrigada pela sua participação, até o próximo vídeo. Foi isso, gente. Hoje o vídeo é, assim, simples, é fácil. A gente pode aumentar as recompensas, deixar os vintes de ticket, colocar assim de cash, Mas não sei o que o sim de cash vai aumentar na nossa vida, né? Mas a gente aceita tudo que é de graça. Então se você tem alguma sugestão melhor, comenta aqui embaixo. Não deixe de comentar. Manda sua sugestão de problema se não tem uma na enquete do grupo. O link tá aqui embaixo. Você tem que participar do grupo pra poder comentar e interagir. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Tchau!